Na corria do dia a dia, com trabalho, estudo diversos compromissos, muitas coisas passam despercebidas aos olhos, inclusive pessoas. As que estão em situação de rua então parecem invisíveis para muita gente. Na porta de uma loja da avenida mais movimentada da cidade pode estar uma pequena vida com o desejo de uma simples roupa ou olhando o brinquedo que sempre sonhou. Essas cenas da vida real hoje serão representadas, mas elas acontecem com muita frequência. Hoje a nossa missão é testar o comportamento das pessoas, saber como está a solidariedade. Por isso, não estou sozinho, estou acompanhado aqui da Marjô, da mãe dela e também da Ivanete, que é conselheira tutelar. A nossa atriz, que já está pronta, é a Marjô. Mas claro, ela tem oito aninhos, é isso né? Isso. Oito aninhos, a gente tem que manter a segurança dela, por isso que a gente está aqui então com esse pessoal. Ela vai querer simplesmente um presente de Natal e vai pedir para as pessoas e a gente quer ver qual é a reação. E nem sempre dar dinheiro é a melhor opção, não é? A gente, ao longo dessa produção aqui, nós vamos conversar bastante sobre isso com a ajuda aqui da nossa atriz Mirim. Estamos aqui afastados, bem atrás dos carros aqui, ó. Ela está posicionada lá. Vai começar as primeiras abordagens. Esperar o pessoal passar na rua agora. Moça, moça, você poderia me dar uma moeda para eu comprar de qualquer valor ou... Eu não tenho uma moça. Ah, tá bom. Você teria uma moeda de qualquer valor para eu comprar um presente? Ela parou mais um senhor agora ali, ó. Pelo que a gente está vendo, ele vai pegar o dinheiro e vai dar para ela. Não tem problema não. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Quero falar um pouquinho sobre o que o senhor acabou de fazer. O que tocou no teu coração de dar uma moedinha para ela? Ela chegou, pediu, se a gente tem, tudo bem, a gente consegue dar alguma coisa. Igual eu estava passando ali, passou um pedindo uma cesta básica, mas eu não tinha condições para dar, ela pediu uma moeda e eu sei que eu tinha uma moeda. Eu vou dar uma moedinha para a menina, né? O que o senhor pode, o senhor oferece, é isso? O que eu posso, que está aí na mão, a gente contribui um pouquinho, né? Mas ela vai te devolver aqui o dinheiro porque ela é nossa atriz, tá? Mas isso é para a gente mostrar como que está aí o coração, como que está o ser humano. Nossos parabéns aí para você, viu? Obrigada. O casal parou aqui, a gente vai chegar antes mesmo que eles façam qualquer coisa. Casal, tudo bem com vocês? Deixa eu interromper esse momento teu rapidinho. Essa menina é uma atriz, ela está com a gente. Quero saber o que tocou no coração de vocês, que vocês pararam, estão ouvindo ela, está com o dinheirinho aí na mão? A gente sempre gosta de ajudar as pessoas necessitadas, né? E é um dever que Deus sempre diz que ajudar é o próximo, né? Com o pouquinho que você ajuda, você é reconhecido perante a Deus e faz o bem a pessoa que você está ajudando. Qual o sentimento que vê, assim, na hora que vê uma criança nessa situação? É, na realidade eu não gosto muito de dar o dinheiro. Eu iria optar em dar alguma coisa para ela comer, né? Aí meu marido falou, vê, pega o dinheiro e tal. Porque eu falo assim, a gente vê que a coisa está difícil hoje em dia, né? E criança, comove muito, né? A gente. Nós vamos aproveitar, então, primeiro parabenizar, claro, por vocês terem parado. Mas já uma dica, a gente está com uma conselheira, vem cá, Ivanete. E ela tem uma dica para dar para a gente, então, que o que você falou tem muito sentido de não dar o dinheiro, não tem? Isso, né? Procurar não dar o dinheiro, porque quando você faz isso, você está ajudando para que ela fique fora da escola. Então, com a evasão escolar, de repente com a prostituição, com a exploração da criança. Ela está sozinha aqui, mas pode ter alguém por trás obrigando ela a estar aqui. E esse dinheiro, na verdade, não vai para ela. E assim, na verdade, ela quer comprar um presente. Então, às vezes, seria uma coisa também simples de você resolver o desejo dela e estar ajudando a tirar ela da rua. Mas, de qualquer forma, eu fico parabéns para vocês, para vocês olharem para o próximo. De verdade, viu? Por um bom tempo, a pequena enfrentou uma sequência de nãos. Você teria alguma moeda de qualquer valor? Ah, tá bom. Moça, você teria uma moeda de qualquer valor para eu comprar um presente? E também de quem praticamente nem a enxergava. Moça. Nós mudamos de ponto, continuamos aqui, na Praça Raposo Tavares, mas a Majô foi ali para a esquina. Está perto de alguns brinquedos, que realmente chamam a atenção das crianças. Ela vai usar uma tática diferente. Dizer que ela quer comprar um daqueles ali, ou que ela quer algum dinheiro para comprar um presente e levar para casa. Vamos ver como o pessoal vai se comportar. Tem gente que não tem tempo nem de escutar. E quando ouve, a resposta é dura. A Majô está há alguns minutos ali já. Muitas pessoas passam, não dão atenção, ou dizem que não tem dinheiro. Ela vai continuar assistindo ali, ó. Está lá paradinha. Quem viu algumas reações acompanhando o nosso trabalho, se impressionou. Por ela ser uma criança, ninguém nem se comoveu. Ninguém nem sentiu nada. Você imagina se fosse sua filha. Não deram nem atenção. Teve pessoa que passou reto, nem olhou para ela. Moça, você poderia comprar um brinquedo desse para mim? A tia está sem dinheiro, amor. Você vem aqui, sim. Se a tia vir você outro dia, a tia pega, tá bom? Tá bom. Este senhor não conseguiu passar imune a um pedido especial. Você quer comprar? É esse aqui, né? Eu tenho um pouquinho para comprar. Um pouquinho? Daí você vai ter, né? Vamos lá. Vamos lá. O que que tocou no seu coração de dar uma moedinha para essa menina aqui? Vixe, rapaz, a gente gosta de ajudar as pessoas, né? É. Então, rapaz, a gente, como vivemos nesse mundo, tem que ajudar as pessoas, né? Mas é uma gravação, então que bom. Pois é. O senhor já entendeu tudo, né? De tudo, graças a Deus. Mas a gente quer dar os parabéns para o senhor por ter olhado ela, porque muita gente está passando, não está nem vendo ela. Poxa vida. E vem na memória do senhor aí, que o senhor está com o olho todo marejado. Ah, rapaz. É aquela emoção, né? Mas é assim que a gente se bebe, né, rapaz? Tem que ser bom na vida, né? Se puder ajudar, o senhor está ajudando. Ah, eu ajudo. Eu vou pedir para o senhor pegar o dinheiro de volta, que é seu, pode levar, que ela é nossa atriz, tá bom? Um novo lugar para continuar nossa missão, observar como age o ser humano diante de uma criança que pede ajuda. Moço. Moço. Você poderia me dar uma moeda de qualquer valor para eu comprar um presente de Natal? Não tenho nada agora. Tá bom. Ó, a Majô vai abordar agora aquela moça que está com uma sacola na mão, ó. Moço, você poderia me dar uma moeda de qualquer valor? Não tenho, filha. Não, tá bom. Aquela criança ali, por que ela te abordou? Ah, ela estava pedindo uma moeda. É. Difícil ver uma situação dessa? Ah, sim, com certeza, né? Porque a gente se coloca no lugar, ainda mais que a gente tem filhos, né? Vê que você não deu dinheiro. Geralmente você faz assim. Independente que seja criança ou adulto, porque o que a gente sabe é assim, quando eles estão pedindo, se for de cidades fora, eles vão buscar a família, o restante das pessoas e voltam para Maringá, porque falam que aqui a turma tem o coração mole, né? Mas mesmo assim você viu a criança, porque tem muita gente que não está vendo ela. Ela é nossa atriz. Ah, é? É. Pelo menos você enxergou essa criança. Sim, sim, com certeza. Moço, você poderia me dar uma moeda de qualquer valor, só para eu comprar um presente de Natal? É melhor assim a gente colaborar com alguém que está pedindo do que, sei lá, deixar a pessoa passar necessidade, assim, né? A gente está aqui com uma conselheira tutelar, claro, te parabenizando por essa empatia pelo próximo, mas ficou se perguntando onde está a mãe dessa criança, talvez? É, eu ainda dei uma olhada, eu achei que ela estivesse com aquele pessoal ali. Se fosse com aquele pessoal ali, familiar, e ela pedindo aqui, é uma forma de exploração. Então evita fazer isso, tá? E quando o senhor vê uma criança nessa situação, a melhor forma que o senhor tem para ajudar é perguntar onde estão os familiares, não encontrando os familiares, liga no 153, que tem a guarda municipal que faz o atendimento, ou para o conselho tutelar, para a gente estar dando os encaminhamentos para essa família. Mas, Faldemir, continua olhando pelo próximo, assim, viu? É bonito isso aí. Obrigado. Enquanto alguns homens atenderam quase que de imediato o pedido da garotinha, as mulheres que deram atenção se mostraram mais preocupadas. moça, você poderia me dar uma moeda de qualquer valor? moça, você poderia me dar uma moeda de pedido de qualquer valor? moça, 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 moça Se você está noidado, você não pode ficar na rua se pedindo. E gostos. É bom, tá? Conselho que a senhora estava dando, que era esse conselho também. Qual é o conselho que a senhora estava dando para essa criança? Conselho tutelar, né? Para os pais que têm que trabalhar, né? Porque oito aninhos aí pedindo dinheiro na rua, né? Então... Eu vi que você fez várias perguntas para ela. Sim, fiz várias perguntas. Porque eu falei, os pais estão aí, né? Como é que está? Em algum momento pensou em dar o dinheiro para ela? Pensei. A gente, né, quando pensa com sentimento, né? O coração fala mais alto, a gente pensa. Mas depois vem a razão, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Para que isso termine, né? Porque criança na rua pedindo, né? Numa idade dessa. Só dizer que ela é nossa atriz, tá? Ela está aqui justamente para a gente entender como está o ser humano. A gente achou muito bonita a tua parte. Primeiro ter parado, pelo menos para ouvir. Mas... E mais interessante foi todo esse questionário mesmo que você fez. Sim, né? Então, a gente fica preocupado. Ainda mais aqui, né? O centro aqui está muito complicado, né? A situação aqui está difícil, né? Eu tenho um comércio aqui e a gente fica, assim, incomodado, né? Com a situação e a gente, às vezes, fica as mãos atadas, né? Sem poder fazer nada. E o que a senhora fez foi ajudar também, de alguma forma? De alguma forma, sim. Com certeza. Sempre ajudar. Estamos devolvendo a Majô aqui para a Marta, mas teve uma situação que a Marta ficou tocada ali. Foi quando uma pessoa passou e falou o que mesmo? É, olhou para ela e falou que não tinha nem para o filho. Não tenho para comprar nem para a minha filha. Imagina para você. Falar essa frase para uma criança você achou um pouco pesada mesmo? Eu achei, pela forma que falou e por ter sido para uma criança, né? Não olhou para a criança, né? Isso me tocou. A gente sabe que isso tudo é uma encenação, mas agora está mais juntinha dela aí. Dá aquela coisa de estar no ninho de volta, porque a gente via ela sempre na esquina ali. De alguma forma, mexe, né? Ah, mexe, mexe. É complicado, né? A gente pensar que tem várias crianças nessa situação, né? Majô, o que você aprendeu hoje aqui? Eu fiquei muito tocada, porque as pessoas passavam reto, acharam que eu nem existia, assim. Tem mais uma outra questão nisso tudo, que essa criança, no caso, ela podia estar desaparecida, não é? Como que a gente deveria agir, na verdade? Ela abordou as pessoas pedindo dinheiro, dizendo que seria para um presente, né? Mas essa criança, ela poderia estar desaparecida, os familiares poderiam estar em busca dela. Em nenhum momento nós percebemos que as pessoas que foram abordadas pararam para prestar atenção nesse sentido, né? Mas você percebendo que a criança está sozinha, procura saber onde estão os seus familiares. Não conseguindo detectar onde estão os seus familiares, entre em contato com a Guarda Municipal, através do 153, ou no Disque 100, ou direto no plantão do Conselho Tutelar. Qual o resumo que você, como conselheira, lida com situações parecidas diariamente? Qual o resumo que você faz disso tudo? Eu fiquei, assim, bem triste com a situação, né? Porque, assim, por se tratar de uma criança, o que eu esperava era que as pessoas parassem e prestassem mais atenção. Mas, infelizmente, como toda a população de rua, ela se torna uma pessoa invisível diante da nossa sociedade. Então, eu fiquei, assim, bem chocada. Eu esperava que tivessem mais abordagens a fim de ajudar essa criança. Se ninguém frear no momento, dar os encaminhamentos necessários nesse momento, essa criança pode ter seu futuro perdido, né? Porque ela acaba se tornando um vício, né? O hábito de estar esmolando, né? E, de repente, ela encontrar uma facilidade nisso e entrar num caminho errado. Orientações importantes, situações delicadas que fazem a gente pensar e refletir da próxima vez que a gente encontrar alguém na rua pedindo um dinheiro. E foi impactante ver esse experimento social. Porque, claro, a gente é uma atriz maravilhosa, maravilhosa, com aquela carinha que promove mesmo e sensibiliza as pessoas. Mas, ainda, a maioria, pelo que a gente viu, passou reto e sequer olhou. Eu me sensibilizei em vários momentos. De uma criança, me coloquei no lugar, assim, como mãe, imaginando a minha filha passando por isso. A gente faz aqui um agradecimento à Companhia Palco Maringá, Escola de Atores e Atrizes, aqui da cidade, que é onde a nossa atriz Mirim, que participou da gravação, participa. Se você quiser entrar em contato com a Companhia Palco, está aí o Instagram deles na tela para você.